Oi, pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Moto G75 versus o Edge 40 Anel. E eles estão até que um pouco parecidos pela questão da cor, né? Porém, o Edge 40 Anel, ele vem com cor da Pantone, né? Agora o Edge, o nosso Moto G75 não, mas as cores, elas são bem parecidas. E assim, o nosso Edge 40 Anel vem com duas câmeras traseiras e o Moto G75 com três câmeras traseiras. O Moto G75 veio muito parecido com o Edge 50 Anel na estética, né? O conjunto de câmeras e tudo mais é bem parecido. E os dois são celulares de couro, né? Tipo um courinho sintético. E o couro a gente sabe que tem uma durabilidade muito maior do que o vidro e o plástico. Porque não quebra, não risca, não aparece marca de dedo. Então, a durabilidade, dependendo do seu uso, pode ser até um pouco maior. Dando uma volta aqui pelos dois, A gente já enxerga aqui do lado o botãozinho Power nos dois. E o nosso Moto G75 tem a impressão de digital no nosso botão Power. O mesmo botão que você clica pra ligar é o mesmo que você desbloqueia. Infelizmente, aqui a gente não tem impressão de digital na tela. E eu ainda não cadastrei a minha digital. Então, eu vou cadastrar aqui junto com vocês pra gente ver a velocidade e tudo mais. E, ó, vamos cadastrar. Vou aproveitar e cadastrar esse outro dedo aqui também junto. Eu achei uma pena não vir com a impressão de digital na tela, né? Mas, tudo bem. Tudo vai encaixar quando a gente fala sobre o preço. Né? E bora lá. Ó, só encostar aqui do lado. Já desbloqueei a impressão de digital bem rápida. Nosso Edge 40 Neo tem a impressão de digital na tela, como vocês já sabem. Aqui nós temos os botões de volume também. E aqui no Moto G75 tem esse pontinho aqui do lado, que é o microfone. E esse microfone vai ser útil pra várias coisas. Quando você for gravar um vídeo, a qualidade de som vai ser melhor. Quando você estiver falando em uma ligação. Quando você estiver jogando, porque possivelmente você vai segurar o seu celular assim, tampando os outros dois microfones que a gente tem. Então, sua qualidade de áudio vai continuar sendo boa, né? Do seu microfone, por causa desse microfone que a Motorola colocou aqui do lado. Não é de 40 Neo? A gente não tem. Na parte de cima nós temos outros microfones. E já vem escrito Dolby Atmos aqui em cima nos dois, falando sobre a nossa qualidade de som. Que nós temos o áudio estéreo aqui nos dois. Basicamente a gente tem uma saída de som em cima e outra saída de som embaixo do celular. Então, a gente tem aquele áudio 360, sabe? A qualidade sonora vai ser a melhor. Desse lado de cá, nós temos a gavetinha pro chip no Moto G75. Podendo colocar dois chips ao mesmo tempo. Ou um chip e um cartão de memória também. Embaixo nós temos as entradas pra carregar USB-C, saídas de som, microfone e a gavetinha pro chip no Edge 40 Neo. Então, esteticamente, nós temos dois celulares completos, né? Só mudou a questão da impressão de digital. E na real, na tela, a gente tem bastante diferença, viu? O Edge 40 Neo, ele tem uma tela Edge com bordas infinitas, né? E é uma tela de 6.55 polegadas. O Moto G75 tem uma tela um pouco maior. Ela é de 6.78 polegadas, porém ela é uma tela LCD. A tela do Moto G75 é LCD. E a tela do Edge 40 Neo é OLED. Então, as tecnologias é a maior diferença, né? Basicamente, a tela LCD é uma das tecnologias mais simples e mais baratas em qualidade de imagem, né? E o Edge 40 Neo com uma tela P-OLED que já te oferece a melhor qualidade de imagem com economia de bateria na tela. Então, a tela P-OLED é mais premium. Porém, mesmo assim, a Motorola colocou o Gorilla Glass 5 na tela do nosso Moto G75. Que é uma proteção super alta contra quedas. Então, é uma tela que vai ser difícil de quebrar. Então, por um lado, a tela do nosso Motorola tem, do nosso Moto G75, tem uma tecnologia mais simples. Mas ela também tem uma proteção maior contra quedas, né? Que também vai ser bem útil. E abrindo aqui as nossas configurações, a gente também consegue perceber que nós temos duas telas rápidas. Ó, a taxa de atualização da tela do Moto G75 é de 120 Hz. Do Edge 40 Neo é de 144. Quanto mais alta for a taxa de atualização da tela, mais rápida e mais fluida é o nosso celular. 120 Hz já é bom. Agora, 144 é ainda melhor, né? Mas eu confesso pra vocês, o nosso Moto G75, agora, no lançamento, está sendo vendido por 2 mil reais. 2 mil redondo. Eu comprei a versão que vem com o Moto Buntz. E eu paguei mais 100 reais pra vir com o fone da Motorola. E super compensou, porque esse fone custa pelo menos 350 reais. Então, mais 100 reais eu comprei o meu fone. Só que esse não é o momento ideal de você comprar o seu Moto G75, porque o preço dele tá muito alto. Daqui umas duas, três semanas, o preço dele vai diminuir e ele promete chegar até 1.500 a 1.400 reais. Então, o preço vai ficar muito melhor. E, pra te ajudar, eu vou deixar o link aí na descrição dos nossos grupos de oferta. Porque eu mando uma notificação aí no seu celular, no seu WhatsApp ou no seu Telegram quando o preço dele diminuir. Então, vai ser o primeiro link aí na descrição, tá? É o nosso grupo de oferta. O nosso Edge 40 Nel, ele está sendo vendido agora no final de 2024, cerca de 1.750. Às vezes você acha até por 1.600, mas depende muito do dia. E eu também vou deixar o link aí na descrição, o mais barato e do mesmo lugar que eu comprei o meu. Então, a gente tem uma diferencinha de preço hoje, mas daqui umas duas semanas, o nosso Moto G55 vai ser ainda mais barato do que o 40 Nel. Então, tem alguns motivos pra ele ter umas tecnologias mais simples por algum lado. Mas, gente, uma das coisas que eu mais gostei é que o Moto G75 também é resistente à água com o IP68, a máxima proteção. A mesma proteção contra água do Edge 40 Nel. Então, ele já é totalmente resistente à água e vai ser a primeira opção mais barata já com essa proteção tão alta. Então, eu tô amando que a Motorola tá colocando tecnologia de proteção contra água e celulares mais baratos. Porque, normalmente, a gente nunca ia poder molhar um celular de 1.400 reais sem ele estragar completamente. Então, aqui nós já temos essa super proteção. Isso já é um ponto muito positivo pra ele e aumenta o custo-benefício dele muito, né? E quando se fala de potência de processador, eu sei que isso é um dos pontos mais importantes na hora de a gente comprar o nosso celular. Eu vou até abrir o jogo aqui nos dois pra gente analisar. E o nosso Moto G75, ele é mais potente do que o Edge 40 Nel. Mesmo ele sendo um celular que vai ser mais barato do que o Edge 40 Nel, ele tem uma tela com tecnologia um pouco mais simples. Mas, mesmo assim, ele tem uma potência maior de processador, né? Olha só, eu abri o Call of Duty e aqui no nosso Moto G75 a gente joga com qualidade gráfica alta, taxa de quadros máxima. Simplesmente configurações máximas que o nosso jogo vai oferecer. Então, imagina, custando 1.400 reais com essa potência de processador que a gente tem aqui, vai ser o maior custo-benefício. Tirando até o trono, né? O reinado aí dos celulares da Samsung e da linha A, que estão sendo o custo-benefício bem legal. Então, a Motorola, ela tá no topo. Sem contar que o nosso processador, ele é da Qualcomm. O Snapdragon 6 geração 3, que é um processador que todo mundo gosta. Não esquenta, não trava, não buga. Não temos nenhum tipo de problema que vá te dar dor de cabeça. Então, isso é muito bom. Sem contar que a tela de 120 Hz vai te trazer uma fluidez absurda na hora de jogar. E a nossa bateria também é gigantesca de 5.000 mAh, que a gente vai poder mexer nele simplesmente o dia todo, né? Com uma bateria muito, muito grande mesmo. Então, o custo-benefício dele para jogos tá sensacional. Sem contar que eu peguei a versão com 8 de RAM, 256 de armazenamento interno. E olha só, a gente sai do jogo, mexe no celular e tals. E a hora que você volta aqui no jogo, ele tá aqui te esperando com uma velocidade muito, muito legal. Ó, eu abri exatamente o mesmo jogo, a mesma partida aqui no Edge 40 Neo. E aqui a gente tem o destaque da velocidade da tela, né? Que é um pouquinho maior. Porém, nós temos aqui um processador da MediaTek, o Dimensity 7030, que é inferior ao processador que nós temos no Moto G75, que é da Qualcomm, o 6 geração 3. Então, gente, ele vai ser mais barato e mais potente do que o Edge 40 Neo. Então, essa é uma questão muito importante. E aí você me pergunta, Bianca, será que a tela de 144 Hz dá muita diferença para a tela de 120? E não, gente, a tela de 120 Hz também é super fluida e super rápida e suficiente aí para você jogar com uma velocidade incrível, como vocês puderam perceber. Agora, bora lá ver as fotos para ver se a gente tem um preferido ou qual que tá melhor. Vamos lá ver. Bom, a câmera padrão é de 50 megapixels nos dois. Só que nós temos o sensor da Onivision no Edge 40 Neo e um sensor da Sony no nosso Moto G75. Nós temos lente grande-angular de 13 megapixels no Edge 40 Neo. Na verdade, é de grande-angular mais macro. E no nosso Moto G75, uma lente grande-angular com 8. E eu vou falar bem a real para vocês. Eu acho que os dois estão mais ou menos no mesmo patamar, com câmeras muito boas. E com certeza vai ser um upgrade grande do celular que você usa hoje para o seu novo Motorola, né? E a câmera de selfie com 32 megapixels no Edge 40 Neo e 16 megapixels no Moto G75. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessas fotos? Eu quero que vocês já deixem aí nos comentários a sua opinião, porque eu preciso saber o que vocês estão achando. E como vocês puderam perceber, nós temos câmeras tão boas quanto no Moto G75 e no Edge 40 Neo. E o custo-benefício daqui a algumas duas semanas, ou quem sabe você já seja do futuro e o preço dele já tenha diminuído. Vou deixar o link dele também aí na descrição do vídeo para você conferir. E assim, eu vou de Moto G75 pelo seu custo-benefício, que vai ser muito maior, né? Pelo que ele também está oferecendo aqui. Além de termos 5G nos dois e NFC também, que a gente não pode esquecer. Então, são os celulares completos. Comenta aí qual dos dois que vocês mais gostaram. Eu vou de Moto G75. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal e até a próxima.